Bruninho, seu cachorro Ajeitando a câmera aqui Tá pegando o cachorro? Ele se viu um cachorro Amei a dedo, que bonito Azar, né? Como é que você fala? Azar Vai Vai, que eu ia o Bruno da boca Vamos lá, vamos gravar? Tá no jeito aí? Tá no jeito aí? Tá feio Já era, irmão Você quer o violeiro? Não, você tá aí no meu pé Sai, Cris, agora nós vamos gravar Sai vazado Sai vazado Peraí, chovou Estou filmando aqui um filme, gravação de DVD Gravação de clipe Tá lisgado Vira esse tempo um pouquinho Vamos aí, irmão Dá uma bola aí Não, tá bom o chapéu Boa, né? Não, mas já é Toda gravação aí já vai pro Insta Tá gravando ali Dá uma bola aí Aqui, boa, né? Peraí Peraí O chapéu tava bonito Sobro Entendeu o cara? Fica sumido Deixa eu ver como é que tá aqui Aí tá bonito Só minha mãe falando Sem parar É tanto assunto, né? Você até é doido Vamos lá, vou colocar aqui só traseiro Só o microfone traseiro Entendeu? Peraí Assim Vai lá Vê se apareceu o meu Não apareceu Eu não vou plantar, não O boneco Tá bonito? Se tiver bonito eu não toco, não Alô, Zé Tá gravando E esse aí? Toga esse microfone aí pra cantar na hora É, olha Então fala Toma, apresenta aí Você toca e eu canto Sai, porra Você toca pra mim Boa tarde, Lêncio Cadê o showzinho pra vocês aqui? Alpino 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 não Bora Simbora assim Quis que aguentava em vida Ou mudou a seguida A perna bambiou Ainda não lembrou Ou refresca Sua vitória Tentou agarar o garçom Eu roubou A caixa de safarinha Você pegou a lacada Tentou até ligar Com o erro A sua sorte Eu não deixei Já tava tudo Rodando Rodando Vídeo com a rodada Amiga Senta lá Pebaça Subindo na mesa Virando no carro Amiga Senta lá Pebaça Tomo, tudo Tomo fora Só tomo Vergonha na cara Amiga Senta lá Pebaça Subindo na mesa Virando no carro Paraninho Senta lá Pebaça Tomo, vou ter que ir lá Com o cerveja Tomo, tudo Tomo, fora Só tomo Vergonha na cara Diz que a grita Me pica Ou por tua seguida A perna Vão fiou A da mão lembrou O refresca Soou A tempo Bora Tentou agarrar O garçom Derrubou A caixa de safarinha Você pegou Uma largada Tentou até ligar Coelho a sua sorte Eu não deixei Já tava Rodando Rodando Pediu uma rodada Amiga Senta lá Pebaça Subindo na mesa Virando no carro Amiga Senta lá Pebaça Tomo, tudo Tomo, fora Só tomo Vergonha na cara Amiga Senta lá Pebaça Subindo na mesa Virando no carro Amiga Senta lá Pebaça Tomo, pebaça Tomo, pebaça Tomo, tudo Tomo, fora Só tomo Vergonha na cara Amiga Senta lá Pebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Senta lá Pebaça Tomo, tudo Tomo, fora Só tomo Vergonha na cara Amiga Senta lá Pebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Senta lá Pebaça Tomo, tequila Tomo, tequila Tomo, cerveja Tomo, tudo Tomo, fora Só tomo Vergonha na cara Amiga Amiga Senta lá Pebaça Sentando Eu te traço Amiga Senta lá Pebaça Pirando Cachaça Eu lhe traço Eu lhe traço E ando Cerveja Comendo Churrasco Não Puxa outra E aquela A pesadinha Uma pesadinha Do DJ lá Não Nessa Não DJ lá DJ isso É o amor Dela Seguida De Dela Liga Domingo Ela Vem daí Ela tá Falando É sim A vila E ela Já tá Falando Tá Que saudade Tá Me procurando Aí Aqui é pouco Ela tá Encostando Sabe Que eu sou Louco E sem Coração Quando Ela liga Eu dou Atenção Eu mando Logo A localização Hoje Vai ter Festa No colchão E ela Roda Seira De Teira Pra Ficar Com Porque Eu sou Seu esquema Preferido Eu sou Seu esquema Preferido Ela Despeça Balada Essa Vida Pra Vida Com Porque Eu sou Seu esquema Preferido Eu sou Seu esquema Preferido Ela Manda A cidade Inteira Pra Vida Com Eu sou Seu esquema Preferido Eu sou Seu esquema Preferido Ela Despeça Balada Essa Vida Pra Vida Com Vida Porque Eu sou Seu esquema Preferido Eu sou Seu esquema Preferido Eu sou Trem Dos Mandela Eu Conoce Minha Esquema Vão Ficar Com Vida Minha Trem Esquema Vermelho Bom Demais O que mais? O mundo dá volta e agora eu consigo Música 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 Pois não se escrape a ti, 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 ti Que me dê pra ela, ti, ti, ti E não me ligou, ti, ti, ti Me deixo solteiro no sofre de amor Ti, 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 ti Pra ela, ti, ti, ti Não me ligou, ti, ti, ti Me deixo solteiro no sofre de amor Fala aí, fala aí Despedido o povo Valeu galera, obrigado Quem gostou, curte aí, compartilha esse vídeo aí Bruno Salles, Eduardo Tamo junto Valeu, tudo junto é mais aí, inscreve aí Deixe o likezão pra nós aí no Instagram Segue aqui meu parceiro Brutos Vai estar aí embaixo Vai estar marcado e tal, e tal Todo mundo já sabe Tamo junto, hein Fui